A Igreja Católica está celebrando hoje a dedicação da Basílica Papal de Santa Maria Maior e recorda o milagre da deve que ali ocorreu. Nossa equipe da Itália conta a história da primeira Basílica do Ocidente dedicada à Virgem Maria. A Basílica de Santa Maria Maior está no topo do Monte Esquilino. É uma das quatro Basílicas Papais de Roma e foi construída no ano 358, quando, segundo a tradição, Nossa Senhora apareceu em sonho a Patrício João e o Papa Libério e pediu a construção de uma igreja em homenagem a ela no local que viria a indicar. Em 5 de agosto, sobre o Monte Esquilino, o lugar mais alto da cidade de Roma, apareceu neve. Esta neve era o sinal que Nossa Senhora havia indicado para que fosse construído um edifício sagrado. Assim, a neve tornou-se um sinal de prodígio, do qual se partiu para a edificação desse templo. Foi no Papado de Libério que a construção da igreja teve início, mas somente com o Papa Sisto III foi consagrada. Entre as Basílicas Papais, esta é a mais conservada e guardada em seu núcleo paleocristão, um local que não só guarda a arte, mas também a espiritualidade. Nesta basílica está o ícone de Santa Maria Maior, Salus Populi Romani, que significa protetora do povo romano. A tradição católica atribui a pintura a São Lucas Evangelista. É neste lugar que Francisco, a cada viagem que faz, vem pedir a intercessão e proteção da Virgem. Os peregrinos também encontram na basílica uma relíquia da manjedoura, na qual o Jesus Menino foi colocado. Por isso, é também conhecida como a Belém do Ocidente. Foi aqui que, pela primeira vez, se celebrou a missa na noite de Natal e, durante séculos, os papas vinham presidir a Santa Eucaristia, mantendo a tradição. Mas é em 5 de agosto que é realizada a missa solene. A basílica, apunto, ogni anno, recorda... Recordamos este evento da neve que aqui caiu, como o momento da fundação da basílica. Para nós, é também um dia que lembramos a sua dedicação. Em 5 de agosto, de todos os anos, milhares de fiéis vêm aqui na basílica, em peregrinação, para participar da celebração que faz memória do milagre. Neste ano, pela primeira vez, o Papa Francisco esteve presente na oração das vésperas. O Santo Padre celebrou a data junto às autoridades religiosas, fiéis e peregrinos. Durante o canto do Magnificat, pétalas de rosas brancas foram soltas do teto da basílica para recordar o milagre da neve. O Papa Francisco participou da celebração do milagre de Nossa Senhora das Neves aqui na basílica de Santa Maria Maior, que é um lugar especial para ele, por sua grande devoção à Virgem Maria. O Santo Padre já expressou o desejo de ser sepultado neste Templo Mariano. O Santo Padre já expressou o desejo de ser sepultado neste Templo Mariano. O Santo Padre já expressou o desejo de ser sepultado neste Templo Mariano. O Santo Padre já expressou o desejo de ser sepultado neste Templo Mariano. O Santo Padre já expressou o desejo de ser sepultado neste Templo Mariano.